É chupeta Tá errado, tá errado Já tá errado Calma aí, neném Luga Olha lá, sandália Sandália não vale porra nenhuma Vai lá Você tirou? Olha lá Vai arrancar outra Igual de porra de sandália nada, né? Tira essa porra, vai, neném Tira, tira, tira isso Agora tira outra, isso Vai, sandália é o caralho Sandália de coelho, vai Cabelo quase emaneca Arranca essa porra fora Joga fora, joga no lixo Isso, joga no lixo Joga no lixo pra criar cascão no pé Agora tira Joga fora, joga fora, vai Dá o papato pra vovó Papato Dá o papato pra vovó Dá o outro papato O outro É o papato Quer que eu tire você? Puxei Arranca fora, é isso Joga essa porra fora Quer não? Quer não? Não Hein? É o papato pra vovó Eu sou o papato pra vovó